A bola vai rolar na sétima Copa de Futsal do Rosário. É essa competição que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Barrocas através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E é organizada pelo dirigente Jorge do Rosário, com apoio da comunidade local. São sete anos de competição, sete anos de história. Hoje, mais uma final. Desta vez, Palmeiras da Minhação e Santa Cruz da Lagoa da Cruz. Aos poucos, o público começa a chegar aqui no módulo esportivo do povoado do Rosário. O jogo promete. É um clássico regional. O Palmeiras é da Minhação, o Santa Cruz é da Lagoa da Cruz. Duas comunidades vizinhas com grande rivalidade no futebol. Desta vez, será no futsal. As duas equipes se enfrentam na grande final, na noite deste sábado, dia 20, aqui no povoado do Rosário. O técnico e presidente da equipe de Minhação, o Reni Lima, falou sobre a expectativa para mais uma final. Reni relatou a força e o empenho dos jogadores. A sua maioria, da região de Minhação e povoados vizinhos. Todos motivados e decididos a conquistar esse título tão importante para a comunidade de Minhação. Em mais uma final, vamos falar com o Paulinho Capoteiro. Queria que você comentasse a sua expectativa para a final de hoje. Vai ser um jogo que vai prometer. A torcida está aí com força total. Nosso décimo segundo jogador é a torcida. E vamos se vencer. Acredito que dá para ser campeão. E esse ano acreditamos em todos. Acreditamos na equipe. Acreditamos no planejamento. Buscamos dois jogadores que têm o DNA de futsal. Nós não jogamos futsal. Dá para sair da zona desconfortável de quarto lugar do ranking. Nós que somos tri dessa competição. Estamos em quarto lugar. E ver se a gente sobe no pódio hoje, se Deus quiser. E ver se a gente sobe no pódio hoje, se a gente sobe no pódio hoje, se a gente sobe no pódio hoje. A Aminação estava ganhando o jogo pelo placar de 1 a 0. Com gol de Alisson. Finalzinho. O Santa Cruz acaba de empatar o jogo. Final do primeiro tempo 1 a 1. Eu estou com o Alisson, camisa 13. Ele quer abrir o placar dessa final. Um golaço. Estamos aí para poder ajudar, fazendo o que pode. Queremos levantar esse caneco aí, que é o nosso objetivo desde o início. Começamos como nada. Hoje estamos aqui na final, representando uma comunidade que muita gente quer me dar essa vitória para eles aí. Tiveram vencido por 1 a 0, restando um minuto para o final do primeiro tempo ceder ao empate. É um erro que não pode acontecer. Essas bolas presas no ataque, bem que se puder prender, prende. Mas na reposição de bola tem que estar apto para poder cobrir também, não deixar acontecer esse erro de tomar o gol no final. Final da Copa de Futsal do Rosário. Nós estamos com o Joantes. O Santa Cruz estava perdendo. No último minuto você fez o gol que empata esse jogo. Segundo tempo promete. Segundo tempo promete muito. Vamos para cima. Começamos a acertar no início. Começamos meio perdidos, exatamente. Com a entrada de Valdeir melhoramos pra caramba. E vamos, segundo tempo, em busca da virada. Sermos campeão hoje. Vocês esperavam essa dificuldade, Joantes? O time de mineração veio determinado, decisivo, dificultando as coisas para vocês. Eu já esperava um jogo muito competitivo. O time deles não é fraco. Todo montado. Vieram com toda a garra para ser campeão, igual a gente. O jogo está pegado, mas não vamos desistir. Estamos na luta para ser campeão. Nós estamos com o vereador Zé Inácio Líder aqui da comunidade. Vamos conversar com ele. A satisfação, Zé Inácio, que você tem de receber o grande público nessa noite de sábado. Mais uma final de competição. Sétimo ano. E sempre com o seu apoio. É um prazer estar aqui mais uma vez. Recebendo essa grande população, né? Que é muito importante. Nós temos hoje a presença do vice-prefeito Tita. O nosso vereador Eclésio. O vereador Rupiado. E grandes amigos da comunidade. Onde estão recebendo essa toda a população. Dizer que é um grande prazer. Recebendo esse povo. Dizer que isso é hoje, isso é a final. Onde está disputando. Minação e Lagoa da Cruz. E tivemos vários times que jogaram aqui nessa quadra de esporte. Agradecer aqui os colegas que iam organizar esse campeonato. Como o nosso amigo Jorge, Gordo, Nen, Tom, Reni. E todos da comunidade. Estou sempre aqui para dar aquele apoio e o suporte. Essa comunidade porque eu estou eleito para isso. E que devo obrigação ao povo. E a fazer esse trabalho para eles, né? Então estou aqui eleito para atender eles. E estou sempre do lado deles para dar o apoio a qualquer hora. A bola vai rolar no segundo tempo. Os times já estão a postos. Santa Cruz e Palmeiras. Começou o segundo tempo do jogo. Vamos ver o que vai dar. Por enquanto, 1x1 no placar. A bola vai rolar no segundo tempo. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA